O Rubini vendeu? Não, que eu saiba não vendeu não, o Rubini tá no GTA mesmo Esse boneco do Marco tem um codex, tem cara, o boneco do Marco, galera, tá muito bem feito, tá? Tá muito bem buildado, relativamente falando assim, tipo, tá muito bem feito certinho Eu só queria arma lendária, galera, se não a gente pegasse arma lendária, vocês iam ver a diferença que dava É que hoje em dia a gente não tanca nada, não mata, é mais uma purinha aqui, outra ali Agora se a gente pega arma, filhos, aí vocês iam ver o que é tanque, tá? É, ou um item do set, tá? Oi, guide, muito bem construído, sim Viu o NFT de arma lendária? Eu vi, mano, eu vi A conta do Marco aqui, ó